Lisboa Olá, ouvido, o que é que tens, o que se passa? Tu quando giras, pareces um girassol Menina, o teu namorado, hoje não te vem falar Ficou à porta sentado, para ver o verão passar Olá, ouvido, o que é que tens, o que se passa? Sem dizer nada, tu nos vas, dizes de sol Olá, ouvido, o que é que tens, o que se passa? Tu quando giras, pareces um girassol E eu, hoje estou sozinha O meu, o amor estou esperando E eu, o que és a noitinha O meu, o coração está a chorar Padeiro, toma cautela Deixas queimar o teu pão Passas horas à janela Para ver passar o verão Olá, ouvido, o que é que tens, o que se passa? Sem dizer nada, tu nos vas, dizes de sol Olá, ouvido, o que é que tens, o que se passa? Tu quando giras, pareces um girassol Senhor, polícia, assinaleiro Aos carros, tome atenção Se quiser ficar inteiro Para ver passar o verão Olá, ouvido, o que é que tens, o que se passa? Sem dizer nada, tu nos vas, dizes de sol Olá, ouvido, o que é que tens, o que se passa? Tu quando giras, pareces um girassol E eu, hoje estou sozinha O meu, o amor estou esperando E eu, o que é da noitinha O meu, o coração está a chorar Olá, ouvido, o que é que tens, o que se passa? Sem dizer nada, tu nos vas, dizes de sol Olá, ouvido, o que é que tens, o que se passa? Tu quando giras, pareces um girassol Olá, ouvido, o que é que tens, o que se passa? Sem dizer nada, tu nos vas, dizes de sol Olá, ouvido, o que é que tens, o que se passa? Tu quando giras, pareces um girassol Olá, ouvido, o que é que tens, o que se passa? Rola ao ouvido o que é que tens, o que se passa Tu quando giras parece um dia só Rola ao ouvido o que é que tens, o que se passa Rola ao ouvido o que é que tens, o que se passa Rola ao ouvido o que é que tens, o que se passa Tu quando giras parece um dia só